E aí galera, como é que vocês estão? Mano, eu tô extremamente animado com esse novo sistema de X1 do CSGO Que agora tem, é... você pode fazer no aquecimento Em vez de você jogar, por exemplo, um mata-mata badarras aleatório, né? É, você tem agora um X1, eu acredito que isso eles vão implementar no comp Pra trazer mais um vídeo de CSGO no canal E hoje, no vídeo de hoje galera, eu tô com uma mira aqui Que eu acho que é meio impossível de vocês verem no vídeo Não sei se vocês estão vendo, mas... Mano, essa mira é uma mira muito boa, sabe galera? É uma mira que eu tô usando há bastante tempo já E cara, eu recomendo vocês testarem ela, beleza galera? No final do vídeo eu vou ensinar vocês como colocar ela Vai ser bem safe, vocês gostam muito de mira aqui no canal Então já aproveita pra se inscrever, beleza? A Vertigo teve umas atualizações muito legal que teve no mapa da Vertigo E eu tô gostando de jogar aqui na Vertigo O Vertigo tá um mapa legal, velho Vamos ver se a gente consegue ganhar esse braço direito Tem em cima e tem embaixo, né velho? Agora eu não sei como é que joga muito nesse mapa por causa disso Embaixo Tomei overpay Minha primeira partida Mas vamos seguindo, velho Vamos seguindo Essa mirinha é o sistema dela, né galera? Vocês tem que meio que pegar e jogar na calma Porque senão você toma umas balas Esse pixel aqui é muito bom da Vertigo, tá galera? Vocês veem que fica aqui que é uma boa, mano O pessoal tá recomendando muito esse pixel, velho E galera, o que vocês acham aí, mano? Vocês estão conseguindo ver a mira? Comente aí, velho Comente aí abaixo Se vocês estão conseguindo ver a mira de boa Vocês tem uma coisa que acontece É que o cara tá falando que tá FK Eu não sei, velho Mas assim, pelo tempo que ele tá esperando Tá FK mesmo, velho O cara tá FK O cara tá FK mesmo, velho Qual que é a chance, mano? O cara tá FK, galera Qual que é a chance? Mas beleza, clã Vou pegar uma PP Bizon E, mano, é isso aí Eu acho que a mira tá boa Acho que a mira vai ficar melhor ainda, né? Opa, foi mal, foi mal A mira vai ficar melhor ainda Vocês usando ela Eu acho que se vocês põem um alpa nela Ela vai ficar um pouquinho melhor Essa aqui é a mira original minha Que eu uso um pouco transparente Pra ninguém ver mesmo, tá ligado? Pra nós dar bala assim E eles perceber também, né? Tem sentido isso que eu falei Mas, né? Mangaram aqui embaixo aqui Mas entrou Que estão no meio, hein? Agora o vestígio ficou totalmente diferente Tem várias posições que você pode vir, mano Os dois, mano O shape elas costas, mano Tomara que eles não me escutam, velho Ó, um Ah, ele viu, velho Na moral, mano Ah, na moral Ele viu, mano Ele viu Que sacanagem, mano Eu juro Eu pensei que ele não ia ver Por causa que, né, mano? Não tem sentido, galera Eu tava no shield, tá ligado? Acho que ele foi virar, velho Foi virar porque ele ia passar pro outro lado Aí ele me tachou eu todo Beleza Ele vinha aqui Eu vou tentar pegar ele com essa minha negócio Eu tô jogando muito de CZ, mano Acho que tá ficando uma coisa boa CZ é uma arminha muito overpay Ó, peguei um Tá vendo? O cara nem me viu, velho Aí, matei todo mundo, mano Só na CZzinha, mano O único problema da CZ Comente aí abaixo Se você acha isso também, mano Se ela tem pouca bala, velho Eu acredito que ela tem muita pouca bala, mano Não sei o que que é, velho Vocês acham que deveria ter um pouquinho mais de bala? Eu acho, mano Opinião minha, sim Não sei, velho Eu acho que se tivesse mais bala Ia ficar um pouquinho melhor, velho O cara tá aqui, velho Nossa, fui taxado, velho 75 71 nele E no outro também é a mesma coisa, mano Mano, eu vou forçar, velho Vou dropar de CZ de novo Essa CZzinha tá boa O cara aqui de embaixo Ele tá jogando só de scout, mano Tem que colocar isso na cabeça Que ele tá jogando só de scout, né Segura, segura O cara é scout, velho Vamos ver se eu pego Cara, o cara vai ficar nesse Nossa, matei Boa, mano Safe Consegui matar geral, mano Nice Essa CZzinha tá god, não tá, mano? Galera, e é o seguinte, mano Se vocês tá achando essa CZz bonito Se vocês querem ganhar uma CZz dessa É o seguinte, galera Eu faço live todos os dias na Twitch Dá uma moral pro manuzelar Acompanha as lives lá Que eu vou Tá tudo na loja, clã Essa skinzinha aqui tá na loja Vocês Fazer parte da live, beleza, galera? É interessante vocês fazerem parte da live Eu quero força Ah, não O cara tava aqui, velho O cara tá lá embaixo Nossa, beitando, mano Beitando Bom, mas tá bom Tamo levando, mano Tamo levando É isso que importa, galera Tem várias skinzinhas mesmo Que eu tô colocando na loja M4 Famas Sabe? Uma coisa de louco, velho Esse jogo tá disputado, velho Esse jogo tá muito disputado, mano Qual que é a boa, velho? Não entendi, ó Por que que tá tanto assim disputado Será que o cara tá vindo aqui embaixo, velho? Ó o pixel roubado aqui, mano Peguei Tá vendo, mano? Ó, tá jogando bem, velho Se pá, a gente upa aqui a patente aqui também nessa partida Eu decidi fazer a série do ouro ao global no braço direito Mas a gente já tá no AK2, né, mano? Porque basicamente, velho Sei lá, clã Nós tínhamos que jogar muitas partidas pra upar, tá ligado? Muitas, muitas partidas pra upar, velho Se o cara tentar fazer anu-ei aqui, toma na cara, velho É varável? Tem aqui embaixo, eu acho É varável? É varável Mas, né, se o cara tentar Já tô mirado aqui na boca dele É Nossa, tava sem vida, velho Aí não, mas Lá os caras tão jogando pareada 5x5 aqui no meu time E eu 9 kills para 1 kill, velho Não é que eu livo, tá ligado? Tá bom, cara Aí não Aí, boa Aí tá O cara, ele tá Eu acho que ele não é da patente minha, mano A Valve tá me trolando esses dias Ela tá colocando eu com patente baixa Tá acontecendo isso com vocês também, velho Sei lá, mano Ela coloca vocês com patente baixa Você sempre joga bem E... Às vezes até o cara Não sei, mano Às vezes o cara, sei lá Não joga tão bem, mano Não sei, velho A maioria das vezes é isso, mano Toda partida eu sempre carrego e... Nunca, né? Sei lá, velho Ai, varei Nem sabia que o PP Bison varava, velho Nossa, aqui tinha bangado, mano Eu nem sabia como que o PP Bison varava, mano Varava o cara com o PP Bison Olha as costas Certeza que vai tá nas costas Ah, eu já sabia Boa, safe, mano Pegamos o Matias Eu sabia que ele ia tá nas costas Nossa, 13 killzinha safe, mano 13 killzinha insana Já, velho Já dão Matias roxou Tomou na cara aqui Peraí que eu tô sem vida, mano O que é você, velho Dele que ele fez, mano A segunda kill que ele fez, velho Porque às vezes você coloca no psicológico do cara Falando, nossa, mano Tô mal, né, mano Ô, tô com 14 kills também, né, velho Só pra ver se o cara não tá aqui, né Vai saber que ele tá aqui Olha, acho que ele tava aqui mesmo, mano Ou essa bang foi do meu amigo, velho Nossa, eu peguei Nossa, eu fui todo Nossa, eu fui taxado Mata o cara, viado Por favor, velho Tá digo Nossa, tomara que o Arca ganha, mano Sobe o Brahma, velho Por favor, ganha, ganha Ele não tá tonto, não, tá, velho Ganha essa panela, tá, miado Eu acho que eu dei um pouquinho de dano nele Não dei? Nossa, eu dei 11 só de dano no cara Não dei nada de dano no cara Boa! É isso, mano Ele conseguiu ganhar, velho E esse dia, por esse dia, galera Eu tava comprando algumas coisas na loja O que que aconteceu, mano? Eu peguei uma Krig, né E a Krig veio com esse adesivo aqui, mano Olha que bonito, velho Ficou bonito ou não ficou, galera? Aumenta aí, abaixa aí Olha aí Beleza, esse pode ruxar, né, mano? Acho que eu dei uma varadinha nos caras ali Não dei? Vou tentar pegar o pixel que os caras pegam, velho Direto eles pegam esse pixel aqui Eu nem sabia muito desse pixel, né Mas... Tá bom, né? Peguei aqui Ó, cara, tá aí, mapa Boa! Bom, galera Agora vocês estão aqui na minha área de trabalho, né, galera? O que que vocês vão fazer pra instalar a mira? Vocês vão da twitch.tv.dnxsx, beleza? Só isso aqui Aí vai carregar minha live, tá vendo? Meu menu de live Eu sempre faço live lá todos os dias Se vocês quiserem acompanhar, beleza? E vocês vão fazer o que, galera? Vocês vão vir no chat da exclamação mira Primeiro que você vai ter que ter um perfil, né? Então, por isso que eu vou ter que entrar na minha conta principal Que eu uso o outro... É... Google, né? Aí vocês vão dar twitch.tv.dnxsx, beleza? E aqui vocês vão clicar no chat Da exclamação mira, galera Essa exclamação mira vai parecer essa cursor, né? Você vem aqui e clica nesse CL Desse CL pra cá Copia todo esse comando Ctrl C E você vai lá no console do CSGO e cola, mano Só isso, véi Só isso Você vai abrir o console do CSGO E cola Pra mostrar melhor pra vocês Bom, agora estamos aqui no CSGO, né? Vocês vão clicar e colar Só isso aqui, mano Vocês vão clicar aqui Se você não pode abrir o fim do jogo É ativar o console do desenvolvedor Tá vendo? Você a deixa assim E o gravezinho do teclado Aquela só... Aquele... Antes do 1 Você aperta o gravezinho Vai aparecer o console Pra quem não sabe abrir E cola E safe, mano Você tá com a minha mira É muito god, galera Bom, galera Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo de hoje Deixa um like aí Se inscreva no canal A gente tá com a rentabilidade muito baixa De inscritos, né, mano? Acabei de estar todo bagunçado Eu acabei de acordar Mas eu acho que ficou legal Ficou legal Ficou uma coisa bacana, né, mano? Então é isso aí, mano Muito obrigado Valeu Falou Ficou legal 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 Ficou legal